Experiência de circuito, Sardenha Road Track, vamos lá pessoal, vamos garantir os 4 ouros, vamos garantir uma graninha extra para comprar os carros lendários. É uma pista bastante interessante, lembra um pouco o Monza, na minha opinião, você acelera, porque você acelera muito e tem algumas curvas fechadas. O primeiro trajeto é o trajeto mais difícil, na minha opinião, foi o que eu mais pequei, o que eu mais errei, e só melhorei minha performance quando eu percebi que eu deveria frear, então achar certinho o ponto de frenagem e atacar as curvas ao mesmo tempo. Quando eu fiz isso, eu consegui sair na frente e economizar ali alguns segundinhos das minhas voltas, tudo bem? Outro ponto que fez muita diferença também na minha performance foi lembrar daquela regra de ouro, que é, se você freia antes, você pode acelerar antes, então lembra muito bem disso, essa é uma curva que é interessante, você tem que fazer com uma frequência alta aí, então manter ali aos 140, 150 km, aí tem um trecho aí que a gente ganha bastante velocidade, lembra da regra de ouro, então freia antes para sair antes, vai ter uma curva fechada logo menos, vocês vão perceber isso, e essas duas regras na verdade que me ajudaram muito, frear atacando as curvas e frear antes para sair antes, tudo bem pessoal? Eu vou deixar aqui o terceiro trecho também para vocês acompanharem, é o trecho aí final, o trecho em que a gente tem uma curva muito fechada, um cotovelo ali, e até acho que a gente tem que reduzir para a primeira marcha, mas e na sequência vocês podem acompanhar aí o trajeto do circuito completo, é um circuito que, assim, dá para, não precisa se fazer ele perfeito, mas também ele não permite tantos erros assim, vocês vão ver que ele não dá para marcar bobeira pessoal, beleza? Vamos que vamos, vamos que tem mais vídeo, mais experiência de circuito, é isso aí, valeu! Não pode, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL